... foi desenvolvendo os seus skills em freestyle, com outros MCs, intelecto é pioneiro ativista do movimento do Itop em Angola, na época dos anos 90, junta-se ao ativismo do Afro-Renaixença, da Afro-Renaixência, com outros manos assim formaram o núcleo rap em Luanda, com o objetivo de conscienciatizar as massas sociais acerca do Hip Hop tradicional, e cada vez mais afro-consciente. Trabalhou com muitos rappers, entre os quais Drede Josef, Filhos de Al-Aeste, Talaad, Buda Beca, Pobres Sem Culpa, Walterão Norte, e aí tantos outros nomes. Mutomox é o nome que mais difundiu-se no movimento, fez o primeiro casamento em Angola do rap com o semba, para quem ouviu a Era do Hip Hop, ouviu o som, momentos de refletir, o clássico que o Luat e N.K. chutaram bué, passo o termo, na Rádio LAC. Mutomox está atualmente a residir na cidade de Crepton, desde os anos 99, onde também gravou o disco, o single, Grito de Consciência, onde a Multiplay da Semana da FM Stereo ficou boquiaberta, como quem diz, por causa desta música interessante. Em 2002, Intelecto ou Mutomox forma o projeto da Crio Militantes, de Underground, gravando CD Plataforma Revolucionária, com o Capitão MC e o Pastor Alemão. Um projeto musical bastante interessante. Mutomox está aqui nos nossos estúdios para a conversa. Foi que a história, a história e a qualidade do hip hop. É, basicamente, é todas as ideias que estou sendo, e as comem-me de hoje, a lei-oar. Um álbum que será divulgado, ou seja, já esteve a ser comercializado, há cerca de um mês, na portaria da ShopRite do supermercado do supermercado assim é que está correto do ShopRite há cerca de um mês mas para mais detalhes sobre este álbum que está agradável vamos conversar com o Intelecto Intelecto Mutomós boa tarde e bem-vindo ao Hipope Eclésia boa tarde, boa tarde pessoal todo o editor da Rádio Eclésia boa tarde ao Gaete boa tarde ao Siona boa tarde ao irmão que está ali na câmara na filmagem muito bem, senso clássico o que é que nós temos aí? o álbum já foi disponibilizado já foi tornado público mas ainda assim vale a pena saber o que é que esse álbum contém os amantes da música rádio senso clássico é um álbum tradicional da cultura Hip Hop traz aquele rap genuíno das ruas um rap consciente que nos compor a todos os elementos da cultura Hip Hop em termos de sonoridade em termos de poesia prosa etc, etc acho que é um álbum fixe de se ouvir é um álbum de rap rap fixe sempre que continuas naquele o teu estilo característico não é? fazer fusão com outros estilos musicais parece-me aqui neste álbum senso clássico ter muita influência de alguns estilos lá da África do Sul ou estou enganado? bem para ser sincero é que eu continuo a consciência continua ali a consciência continua no tradicionalismo da cultura Hip Hop agora em termos de influência influência rítmica há novas tendências tipo quando ouves o álbum senso clássico encaras as novas tendências de como os produtores hoje estão a fazer os beats tem aquele boom bap tem um pouco daquele clássico feito tipo pelo um beat rock pelo um Jadila pelo um Cass Brown essas são referências de produtores norte-americanos e que está mais ou menos ali centralizado ali porque essas pessoas fazem o estilo característico de Hip Hop genuíno estás a ver? agora conforme da África do Sul da África do Sul também há influência porque é lá onde eu resido também há influência há muitos produtores que têm influências tipo do 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 Battle Cat que é um grande produtor também sul-africano tem o Planet Earth tem o Sertan que é um dos primeiros produtores meus que produziu o Combo de Pensamento e portanto o álbum tem influências mesmo também africanas até porque se formos ouvir a música que ouvimos que tem como título memática tem ali a introdução do ritmo do Angola Ritmo que é um dos pioneiros da música angolana e tenta incorporar ali para dar aquela identidade da música angolana porque até o Hip Hop tem a essência africana e eu tenho esse lado de trazer aquela essência preservar a essência e trazer mesmo tem a ver comigo senso clássico porquê? porquê deste tema? senso clássico tem a ver comigo mesmo senso clássico sou eu porque eu sou Hip Hop e o Hip Hop sou eu senso clássico eu mantenho sempre o clássico das ruas o Hip Hop está aí certas ruas surgem com a divergência de ideias tipo Hip Hop morreu estes são conceitos antagonismo em termos de Hip Hop isso vai existindo é uma coisa que eu pessoalmente entendo mas eu como um ativista da cultura Hip Hop tenho a noção de que Hip Hop tem um corpo só tem um corpo e esse corpo não tem transformação é um corpo genuíno e eterno é tipo espírito divino e tu te mantens fiel a este corpo eu estou fiel a este corpo por isso é que eu estou aqui hoje a fazer Hip Hop e por isso também que este álbum se chama senso clássico é um clássico porque traz os elementos tradicionais genuinamente das ruas e é para todos os tempos senso clássico é um senso é uma ideia que prevalece para todos os tempos é como se diz em inglês boa música clássica é timeless music então timeless music é música para todos os tempos intelecto é um artista é um MC para todos os tempos que nem o David Zé que nem o Angola Ritmos que nem o Arturo Nunes que nem o Salif Keta que nem o e tantos outros músicos mais não é? exato quantas faixas musicais tem este álbum? bem este álbum traz 19 faixas musicais traz 19 faixas musicais e todas as músicas foram produzidas na África do Sul e tive a colaboração de alguns produtores internacionais referenciando o Seville Ken Kik dos Estados Unidos da América é um amigo meu falámos via digital via internet e teve também o FU direto de Maputo Moçambique é um jovem que eu conheci quando fui visitar Maputo em 2011 ele ouviu a minha entrevista na rádio e inclusive começámos a conversar pela net enviou-me o beat e eu disse a ele estou a trabalhar o álbum enviou-me o beat e fez-me dois beats no álbum e depois também teve um MC produtores angolanos como o Estigma o Estigma sim o Estigma ele fez a dupla com DH e ele também produziu a música memática a música que nós acabamos de ouvir que é a memática e teve também um grande MC que é o Artifaz um jovem angolano que está a estudar na África do Sul na cidade de Quetão e que produziu também vários beats no meu álbum então é mais ou menos essa simbiose de produtores de MC olha também em termos de MC teve participações tipo do Chacal de Moçambique grande MC teve o JL do Brasil e teve também o Bab diretamente da França e não esquecendo também o irmão do Bab que é o Uds Group também produziu no meu álbum Senso Clásico quer dizer é um álbum que traz uma simbiose de produtores e MC bastante rico então é um álbum a não aprender as pessoas têm que adquirir essa obra porque é uma obra excelente em termos de participações angolanas o que é que nós podemos com quem é que você contou neste álbum? bem participações angolanas como já referenciei contei apenas com produtores apenas com produtores apenas com produtores MC não oh desculpe MC é o Mano António não queria esquecer esse Mano grande MC daqui do Marçal é um amigo meu muito fixe ele participou na música a rimas na lama ele é um dos MCs angolanas que participou do meu álbum senão os outros MCs são internacionais muito bem muito bem muito mocho também conhecido como o intelecto muito bem aqui no Hip Hop e Clássia os nossos amigos podem continuar a mandar as suas mensagens é um dos MCs angolanas